Eu não tenho um vírus com a guerra, mas não há nenhum vídeo aqui. Então, o curso é errado? Errou. Olá, pessoas queridas, eu me chamo Felipe Costa, você está no Hacklist, o seu canal de cultura pop. Aproveita que você já chegou por aqui, já vai deixando o seu like, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí agora. All of Us Are Dead é a mais nova série coreana que está sendo sensação no catálogo da Netflix, e a gente vai falar sobre ela agora. E aí, pessoal, definitivamente os sul-coreanos vieram com tudo e vieram para ficar, já que os caras estão praticamente dominando, principalmente, o mercado de séries de streaming. Recentemente, nós tivemos o estrondoso sucesso de Round 6, que não só bombou no catálogo da Netflix, mas como explodiu no mundo inteiro, virando uma verdadeira febre mundial. Fora isso, nós também tivemos o sucesso recente do filme Parasita, que não foi apenas uma sensação entre o público, mas também teve um excelente desempenho junto à crítica mundial e marcou história na premiação do Oscar. E é com todo esse background, com toda essa bagagem, que chega até a gente essa ótima produção sul-coreana, original e exclusiva da Netflix, All of Us Are Dead. All of Us Are Dead é uma série de terror desse subgênero tão amado, inclusive por vir, de zumbis, que conta a história de um apocalipse zumbi que começa dentro de uma high school, de uma escola ali no ensino médio. Como eu já falei pra vocês outras vezes aqui no canal, o pai desse subgênero de terror é o George Romero. Esse cara criou esse subgênero lá nos anos 60, querendo fazer uma crítica ao capitalismo selvagem, naquela época em que os grandes shoppings estavam começando lá nos Estados Unidos, e além disso, trazendo uma nova estética ao gênero de terror. Essa receita de uma forte crítica social, junto a uma narrativa e uma estética gore, fez um enorme sucesso entre o público durante muitos e muitos anos. Obviamente, depois de muitos anos, esse subgênero entrou num forte declínio, mas aí veio o senhor Danny Boyle, o mesmo diretor de Transporting, e fez ressuscitar essa história de zumbis novamente entre o público. Anos depois, ainda surfando nessa nova onda de zumbis, vem a série The Walking Dead, que é inspirada também numa história em quadrinhos, e tá aí mantendo um público e um sucesso até hoje. E após tudo isso, esse subgênero de terror vem se mantendo firme e forte, eventualmente a gente vai tendo aí uma produção ou outra que vai se destacando, e agora chegou até a gente, All of Us Are Dead. Em All of Us Are Dead, nós temos uma produção que vai seguindo essa mesma receita clássica do subgênero de zumbis. Nessa história, nós temos um professor barra cientista que está meio que tentando criar uma cura para o sentimento de covardia e de medo, já que o filho dele sofre bullying no colégio. E é a partir dessa experiência problemática que vai começar toda a pandemia de All of Us Are Dead. Apesar dessa ser uma série ao estilo high school e ao estilo teen, por seguir essa receita clássica de zumbis, então ela tem uma forte crítica social. Ela está o tempo todo levantando debates e questionamentos, principalmente com relação ao bullying nas escolas e ao preconceito que os alunos menos favorecidos economicamente sofrem dentro do ensino médio. E além dessa crítica social, essa produção também aborda temas mais filosóficos, conversando sobre sentimentos humanos, sobre depressão, abandono, insegurança. É uma série com uma narrativa e com um enredo, um roteiro bastante interessante. Como toda boa história de zumbi, All of Us Are Dead não apenas tratará sobre a sobrevivência do mais forte, ou do mais apto, ou apenas do apocalipse zumbi em si, mas vai tratar temas mais profundos e mais filosóficos. E para quem conhece ou é fã do anime High School of the Dead, vai ser praticamente impossível não fazer muitas comparações. Afinal de contas, nós temos um apocalipse zumbi rolando dentro de uma escola de ensino médio, com muitos personagens teens, obviamente, e muitos deles também estereotipados, com uma professora ali ajudando a galera. Então vai ser impossível a gente não fazer essa comparação, ou pelo menos essa conexão com High School of the Dead. E pegando a referência do anime japonês High School of the Dead, aqui nessa produção sul-coreana, a gente não vai ter aquele conteúdo e aquele clima sensual que rolava no anime, mas teremos também aqueles mesmos estereótipos. E a maior diferença do anime para a série, para mim, está que os sul-coreanos aqui demoram muito a perceber que precisam matar os zumbis para sobreviver. Os caras demoram, aliás, três episódios, até começar a pensar, cara, a gente precisa começar a atacar, a matar esses caras, senão a gente não vai sobreviver. Coisa que no primeiro episódio do anime já rola mais rápido e mais fácil. E essa é a minha única crítica para essa série, porque dentro desse universo de apocalipse zumbi, a gente precisa matar para sobreviver. E essa galera aqui é um pouco lenta para começar a descobrir e a praticar isso. E fora isso, nessa produção, a gente tem aquele zumbi moderno, que ficou muito conhecido lá no Guerra Mundial Z, que talvez tenha sido meio que inventado lá no extermínio do Danny Boyle, que são esses zumbis que estão o tempo todo em alta velocidade, sempre atrás da caça, não são lentos como os zumbis tradicionais lá do George Romero. Isso me incomoda um pouco, mas eu entendo, a gente está aí no século XXI, as coisas precisam ser mais rápidas e mais modernas, digamos assim. Então a gente tem aqui uma releitura do zumbi original, nesse esquema mais atual do zumbi corredor, os zumbis à lá o Zen Bolt. Mas para mim, o saldo final é super positivo, explica bastante o sucesso enorme que essa série está tendo no mundo todo, e acho que o George Romero e o Sato Daisuke lá do High School of the Dead ficariam orgulhosos ao assistir essa produção sul-coreana. Se você já está assistindo All of Us Are Dead, deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre essa série de zumbi da Netflix. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, isso ajuda bastante esse trampo que eu faço com muito carinho para vocês. Você ajuda também compartilhando esse vídeo com seus amigos e amigas que curtem esse tipo de conteúdo. Fiquem bem e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu!